Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje você vai aprender como fazer ovo frito na airfryer Você está pensando que só de frango e carne vive a airfryer? Não gente, a gente faz ovo frito também Eu fiz o vídeo do ovo cozido na airfryer, percebi que vocês gostaram muito Tive até pessoas no meu whatsapp me perguntando se dava para fazer ovo frito na airfryer Eu fui dar uma pesquisada e vim fazer com vocês, gente Confesso que é a primeira vez que eu estou fazendo ovo frito na airfryer E já estou muito feliz com o resultado Então se você já gosta dessa ideia, já deixa aquele super like Se inscreve aqui embaixo no canal se você é novo por aqui Sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa casa com a nossa família E sem mais demora, vem comigo! Para fazer o ovo frito na airfryer, o primeiro cuidado que a gente vai ter que tomar É encontrar uma vasilha que caiba dentro da sua airfryer E que aguente altas temperaturas Então aqui no meu caso, eu só tenho essa daqui, gente Olha, ela cabe bem certinho aqui dentro da airfryer Essa é uma vasilha que pode ir no forno convencional e no micro-ondas Então não vai ter perigo dela estourar dentro da airfryer Esse cuidado é muito importante Porque se você colocar qualquer tipo de vidro dentro da sua airfryer Você vai ter um grande problema de estourar o vidro dentro da airfryer Então o primeiro cuidado que a gente vai tomar É encontrar uma vasilha que você saiba que pode receber altas temperaturas Pode ser aquela vasilha que você pode levar no micro-ondas E no forno convencional Agora, gente, eu vou pegar a margarina Porque é o momento da gente escolher com o que a gente vai untar a nossa vasilha Então eu vou fazer o meu aqui com margarina Você pode usar o óleo de soja Ou qualquer tipo de óleo que você prefira na sua casa Pode usar o azeite de oliva Que tá um absurdo, né, gente? Então eu nem tenho aqui em casa E você pode também usar a gordura vegetal A banha de porco também dá certo E agora a gente vai colocar os ovos aqui dentro da vasilha Nesse momento aqui você vai temperar com o que você preferir Eu aqui em casa vou fazer basicão Só com sal mesmo Mas você pode colocar cheiro verde Você pode colocar orégano Você pode colocar os temperinhos que você preferir Então eu vou colocar uma pitadinha de sal aqui em cima E agora eu vou levar você comigo lá pra airfryer Porque a gente vai ver temperatura e o tempo de cozimento desses ovos Quanto tempo vai levar pra fritar os ovos Bora lá Tô trazendo aqui os nossos ovos Pra colocar a gaveta da airfryer E eu vou colocar agora a airfryer em 180 graus Aqui, olha E vou deixar sete minutos Não precisa pré-aquecer Olha Não precisa pré-aquecer Eu tô colocando Vai um pouco mais de tempo do que isso aqui Lembrando que esse tempo pode variar De acordo com a potência da sua airfryer Então esse tempo aqui não é um tempo padrão, tá, gente? Esse tempo aqui pode variar De acordo com a potência da sua airfryer Vou deixar passar esses sete minutos E volto com você Pra gente poder ver como é que tá o nosso ovo frito na airfryer Gente, olha só Passou os sete minutos Bora dar uma olhadinha Abaixei um pouquinho a câmera Pra ficar mais fácil pra você ver E olha lá, gente Nosso ovo ainda tá bem cru Então, como eu não quero ele muito duro Eu vou colocar mais sete minutos Um segundo ciclo de sete minutos Creio que vai chegar no ponto que eu quero E eu volto aqui pra mostrar pra você Enquanto isso, você aproveita Deixa um like no vídeo E me conta se você já fritou o ovo na airfryer Bora lá Olha só Outro ciclo de sete minutos A 180 graus de temperatura Pessoal, olha só Ainda não acabou o tempo, tá vendo? Faltam dois minutinhos ainda Olha só como que tá Pra mim nesse ponto aqui já tá bom Gema molinha E o ovo bem fritinho aqui por cima Se você quer a gema dura Você vai colocar aqui em torno de mais uns três minutinhos Mas pra ovo frito com a gema mole Quatorze minutos já resolve São dois ciclos de sete minutos Então eu vou levar você ali pro lado comigo Pra gente poder ver como é que ficou esse ovo por dentro Bora lá Pessoal, olha só Peguei aqui um garfo E eu notei que o ovo frito na airfryer Ele pega bem aqui nas laterais É um ovo que você não vai conseguir soltar tão facilmente Dependendo da vasilha que você fizer Você vai ter que fazer Pra comer na vasilha Provavelmente Porque se a gente soltar, gente, olha Ele não vai ficar tão bonito, tá vendo? Mas o que importa É que a gente queria o ovo frito com a gema molinha E olha isso aqui, gente Olha essa gema Vou mostrar bem de pertinho Pra você poder ver Olha isso aqui, gente Olha essa gema molinha Eu aqui em casa não sou a do ovo com a gema mole Aqui quem gosta mais é marido Então ele vai surtar com esse ovo aqui Se você quiser a gema mais durinha É só você deixar de quatro a cinco minutos A mais de tempo aí na sua airfryer Eu vou deixar aqui na tela final pra você O vídeo de como cozinhar ovo na airfryer É de uma maneira inusitada Se você nunca viu, você vai amar E vou deixar também na descrição do vídeo Uma playlist só com vídeos de airfryer Pra você que gosta desse tipo de conteúdo Espero você nesses vídeos Amanhã tem mais Veda Amanhã sai de quarenta e cinco da noite Tô aqui com vocês Até o próximo vídeo E um beijão no coração de vocês, pessoal Tchau